E Rabelo, preços ainda mais baixos com IPI reduzidos para linha branca. Olá, muito boa tarde pra você. Meio dia, 5 minutos. O CETV fala hoje de uma história curiosa que aconteceu dentro de um banco. É, um casal ficou preso na agência depois de sacar dinheiro no caixa eletrônico. A porta automática teria travado. Os motivos ou os detalhes dessa história a gente conta pra você já já. E veja também. Depois de 15 horas de julgamento, o ex-capitão da PM foi condenado a 46 anos de prisão pela morte dos irmãos Marcelo e Leonardo. Em Fortaleza e região metropolitana, dois crimes com características de pistolagem num só dia. No Jardim Guanabara, indignação por causa do abastecimento irregular de água há quase dois meses. Meu bairro na TV chega a Maracanau, na região metropolitana. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz. E a gente mostra o encanto dos moradores de Iguatú com a chegada do Natal de Luz.